Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro, fã de rock e heavy metal. Estamos aqui hoje para mais um episódio da nossa playlist Rock Por Aí, desbravando bandas de diferentes regiões e estados do nosso Brasil baronil. Mas primeiro eu quero dar um recado do nosso patrocinador, que é quem permite que esse vídeo esteja no ar, que é a Groover. A Groover é uma plataforma que você quer ir, que é músico, que tem banda, que tem a dupla, que tem o que quer que seja. Você está fazendo um som, quer mostrar para as pessoas, quer fazer seu som atingir, é um potencial público que pode se tornar fã. Você vai lá na Groover, o link está aí na descrição do vídeo. Faz o seu cadastro como artista, sobe seu som lá e aí você vai poder enviar esse som para curadores, para pessoas específicas que trabalham de alguma forma com estilo de música que você está desenvolvendo ali algum tipo de criação. Dentro desses curadores nós temos aí youtubers, críticos, temos jornalistas, redatores. Tem toda sorte de pessoa lá que pode dar um feedback do seu trabalho. Esse é o principal ponto da Groover, você vai mandar esse som, essa pessoa que já tem ali uma experiência com diversas bandas independentes ou bandas de sucesso vai dar um feedback sobre o seu trabalho, o que ela gostou, o que poderia melhorar, o que o seu trabalho tem como ponto forte, por exemplo, para você ter um norte ali na hora de criar novamente. E também existe uma alta incidência de criação de conteúdo a partir dessas bandas que os criadores vêm lá. Eu, por exemplo, que sou um dos curadores lá da Groover, já trouxe aqui para o canal diversas bandas que eu conheci lá. Então, além de dar o feedback, eu peguei o som desses caras e mostrei para o meu público, que é um público, né? Você que está assistindo um público muito seleto, um público muito engajado, um público que sabe o que quer. Então, você que não quer desperdiçar o seu dinheiro e quer fazer um bom investimento de recurso, vai lá na Groover e coloca o seu som no ouvido de quem precisa escutar. E melhor do que tudo aí, ó, tem esse cuponzinho aqui, Habitalk Groove, que quando você for a sua primeira compra na plataforma, você coloca esse código aí que o Thiago botou na tela e você tem 10% de desconto, olha aí que maravilha. Vá lá, conheça a Groover, o link está na descrição do vídeo. E outra coisa que está também na descrição do vídeo é a nossa playlist do Rock Por Aí lá no Spotify. Então, vou listar aqui hoje 10 bandas do Mato Grosso do Sul e mais um episódio que a gente está aí varrendo o Brasil atrás de boas bandas. E todas as bandas desse episódio e também dos episódios anteriores estão lá nessa playlist do Spotify pra você ouvir elas na íntegra, porque aqui a gente pode colocar só um pedacinho, questão de algoritmo, direitos autorais, você sabe como é que é. E vamos começar com o pé na porta, com a banda Tonelada, já muito conhecida na verdade. Eles são da cidade de Dourados e lançaram o primeiro EP em 2014. Traz uma mistura de hardcore com metal em músicas cantadas em português. Então, você que gosta de punk e hardcore, mas gosta de uma distorção também, num troço mais fervoroso na bateria ali, Tonelada, uma ótima pedida. E em 2019, veio finalmente o primeiro álbum completo da Tonelada, com o nome Ignorante, que você precisa ouvir na íntegra o quanto antes. Na sequência, nós temos a banda Facas Voadoras. Eles são da capital, de Campo Grande. É um rock and roll bem raiz, muito brasileiro, inspirado de mais nos anos 60, 70, que tem ali um toque de rock de garagem, tem também uma influência de surf music, e quanto ao vocal, tem uma influência também muito forte de Halseixas. Então, pra quem gosta de um rock old school, que curte ali alguma coisa que gira em torno, talvez, do rockabilly, Facas Voadoras é uma necessidade pra você ouvir. A terceira indicação de hoje é a codinome Winchester. Também é de Campo Grande e foi formada em 2013. E é uma banda que transita entre o psicodélico e o indie. Mas tudo assim, com muita distorção, com uma sonoridade bem rock and roll. Porque o indie hoje em dia, né, ele tá muito mais próximo do pop do que do rock. A gente conhece umas bandas que são indie, mas assim que passa muito longe do rock também. Não é o caso da codinome Winchester. Tem umas pitadas muito boas e claras ali de The Strokes, por exemplo. Então, se você gosta de The Strokes, pode ser o seu tipo de som. Eu sou o cara que faço muito comparação, que é pra... Não é pra ficar assim, essa banda igual que ela não é pra você. Tem o norte se você vai gostar ou não, entendeu? E então nós temos a Visália. A Visália é uma banda bastante versátil, que tem uma influência muito forte de blues em algumas canções. Com uma pegada mais sensual e tal. E em outras músicas acrescenta alguns elementos mais pesados, mais modernos. O vocal, ele faz um uso muito bom de falsetes. E inclusive, pra fazer mais uma comparação, em alguns momentos lembra muito a banda Scalene. Então, se você gosta de Scalene, dá uma conferida na Visália. Eles começaram a caminhada deles em 2016, já lançaram alguns singles e estão aí na luta pra lançar um álbum completo. Será que cabe em mim a escala de fervurar? Oh, oh! Tantas ligações perdidas Por onde ando o coração? Chegando já agora na metade da nossa lista, nós temos a banda Camaleônia. Que também é de Campo Grande. Honestamente, eu conheci essa banda fazendo a pesquisa para esse vídeo. E é meio difícil de encontrar maiores informações sobre eles. Inclusive, você que tem banda, pode ser até uma bio ali no Facebook mesmo, da página do Facebook. Ou usar a bio do Instagram, mas é um espaço limitado. Mas eu vejo muito assim, bio de Facebook, que parece bio de Instagram. O cara escreve duas linhas. Pô, põe uma bio mesmo. Fala lá, ó, a banda foi fundada em tal ano. A gente é de tal cidade. Lançamos tantos álbuns. Sabe, porque fica mais fácil, muitas vezes, pra um criador de conteúdo falar de sua banda. Às vezes, assim, como são muitas bandas, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, que eu fiz aí um filtro pra esse vídeo. Às vezes, a gente se sente mais inclinada, até pela praticidade do trabalho, de já dar preferência pra uma banda que tem uma bio ali, que tá escrita com mais detalhes. Então, assim, não é um recado para a Camaleone, uma ótima banda, por sinal. Mas pra todo mundo, você que tem banda, essas informações, elas são importantes pra quem cria conteúdo. Então, às vezes, a gente põe as informações, só que o fã quer saber. Ó, a gente é uma banda que toca tal tipo de som, ouve aí e põe o link. Você tem que pensar que, muitas vezes, a pessoa que vai chegar até a sua página no Facebook, até seu perfil no Instagram, não é necessariamente um consumidor da sua música, mas sim um produtor de conteúdo que quer apresentar a sua música pra outras pessoas e não sabe como falar de vocês. Então fica a dica aí. Mas vamos falar aqui da Camaleone, que é uma ótima banda, de fato. Também é uma banda de rock bem psicodélico, né? Mato Grosso do Sul, um estado bastante psicodélico. E eles também não lançaram ainda nenhum álbum completo. Porém, tem um material que é muito interessante, que tá disponível em plataformas de streaming também aqui no YouTube. Inclusive, o último EP deles, chamado Daltônico, que foi lançado em 2019. Mas agora vocês estão querendo peso, né? Então vamos botar metal aqui no negócio. A Revan, será que chama assim? Revan? Revan, não sei. É uma banda de metal sinfônico que tem alguns elementos mais sombrios e góticos. Predominantemente traz um vocal feminino lírico, mas tem também ali alguns culturais masculinos. Pode ser uma ótima recomendação pra você que é fã de bandas como Épica ou como Tristânia. Ela transita bastante ali no meio termo entre essas duas bandas. Tem um pouco desses dois mundos. A banda foi formada em 2007 em Campo Grande, já tem uma boa jornada. Lançou o primeiro álbum também em 2007 com o nome Perpetually. E o segundo em 2013 com o nome One Last Attempt. E esse ano também saiu um EP chamado Blood Moon Eclipse, que traz quatro faixas. Ah, essa aqui é uma baita descoberta. Eu gostei muito dessa banda. Também com letras em português nós temos a Hard Mato, que começou a atividade em 2008 também na cidade de Dourados. Tem uma pegada ali, é trash metal, mas tem muito de rock clássico. Então acaba sendo uma parada bem única, né? Os riffs são muito rock'n'roll, mas tem uma batera que é trecheira. O vocal ele não tenta imitar ninguém. Então achei a proposta muito interessante e também um ótimo nome, né? Porque a galera costuma dizer que Mato Grosso do Sul é tudo mato. Não sei o que, eu acho que eu vou ter um hard mato. Que é um hard rock com trash metal com rock clássico e que vem de uma cidade que fica, né? No centro-oeste, não tá dentro do eixo Rio-São Paulo, onde o circuito anda ali nas coisas. Mas tá tentando, tá fazendo um ótimo trabalho e valorizando muito a cena rock'n'roll do Mato Grosso do Sul. Eles têm até agora um único álbum lançado de 2018 chamado Tudo Vira Pó. Escuta lá que você não vai se arrepender. E aqui agora tem outra banda que eu também achei muito original, muito fora do usual. Parabéns Mato Grosso do Sul. É a Mad Men Convoy. As letras também são em português, né? O Mato Grosso do Sul aposta em letras em português. E funcionam muito bem dessa forma. O vocal, ele é muito versátil e ele sabe explorar regiões mais graves. Uma coisa que é difícil de fazer é de uma maneira interessante no metal, né? De se apostar em médios e graves e conseguir fazer um trabalho que vai chamar a atenção das pessoas. Eu acho sempre isso muito desafiador e um cara que faz isso muito bem é o Mark Tremonti. E eu enxergo muito a influência do Mark Tremonti nessa banda. A parte instrumental também muitas vezes lembra a carreira solo do Mark. Tem diversos riffs que lembram algumas coisas que o Mark fez pro Walter Breed. E eu amo o Mark Tremonti, então é óbvio que eu também adorei essa banda. Eles são de campo grande e estão em atividade aí desde 2014. E lançaram em 2019 um álbum com 10 faixas chamado Ruína. A penúltima indicação do dia é a Verge. Eu acho que é assim que fala. O som deles é o que? É gente? É progressivo? É hardcore? Um pouco de tudo isso na real. Ah, então é uma coisa mega virtuosa. Também não é. Tem uma aura bastante pop. Lembra em alguns momentos, por exemplo, a Aurora Rules de Goiás, que eu já falei aqui também. E essa aqui é uma banda que tem um potencial muito foda de fazer sucesso em um país que valoriza esse tipo de música. O que infelizmente não é o Brasil, mas a gente tá aqui tentando. Eles estão em atividade desde 2017. Ainda não saiu o álbum completo, mas tem um EP chamado Sequela com quatro músicas, além de alguns singles. Então, tem material desse pra você conhecer. E pra encerrar, não, na verdade, antes de encerrar, se inscreve aqui no canal, tá bom? É importante você se inscrever no canal e é muito importante você dar like nesse vídeo. Porque quando você dá like no vídeo, o vídeo tem muito like, o YouTube recomenda mais ele pras pessoas. Então, essa playlist, o rock por aí, é uma playlist que eu gostaria que tivesse muito mais visualização. Porque a gente tá mostrando bandas que normalmente as pessoas não conhecem. Quer dizer, os episódios assim de Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, tinha bandas que muita gente conhece. Mas a gente tá ampliando essas regiões, que muitas vezes são deixadas à margem do cenário do rock, do heavy metal. E por falta de oportunidade, acaba não tendo a mesma quantidade de fãs. Não consegue ter a mesma demanda de shows de vez em quando. Então, é importante, dá like nesse vídeo, manda ele pras pessoas, compartilha nas redes sociais, que você vai tá fazendo um favor pra cena do rock brasileiro. Tá bom? Deu o recado aí. Agora nós vamos sim pra última banda. Uma banda que já foi mencionada aqui quando existia aquela playlist de Spotlight, que eu ficava reagindo a clipes de bandas independentes e tudo mais. Shadows Legacy. É uma banda de heavy metal tradicional, muito calcada em Dio, em Saxon, na New Wave of British Heavy Metal e etc. Eles passaram aí uns maus bocados em 2007, quando um dos integrantes fundadores faleceu em virtude de um acidente motociclístico. Mas conseguiu se erguer e está aí ainda em atividade há quase duas décadas. Possui dois álbuns, sendo o primeiro deles o You're Going Straight to Hell de 2014 e o segundo o Lost Humanity de 2018. E era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Vá seguir essas bandas, procure ela aí no Instagram, no Facebook, segue lá no Spotify, nas plataformas de streaming que você prefere usar também. Mas não deixa esse vídeo aqui ser só uma memória de umas bandas boas do Mato Grosso do Sul que você ouviu uma vez e nunca mais ouviu de novo. Se você gostou do som, vai lá, continua consumindo, manda mensagem nas redes dos caras, diz que achou o trabalho deles maneiro, porque, pô, precisa incentivar, galera. Incentivar o trabalho das pessoas é de graça, né? Então, por favor, vamos lá. E também você pode seguir a nossa playlist no Spotify, que tá aqui no link da descrição também, tem a playlist no Spotify do rock por aí, com sons completos de todas as bandas mostradas nesse vídeo e também nos anteriores. Então, se você quer conhecer a diversidade e a qualidade da música pesada no Brasil, segue lá, porque tem acendido tudo quanto é canto. Inclusive, no próximo mês, agora a gente já acabou Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nós vamos para o Nordeste. O vídeo do mês que vem é sobre a Bahia. Então, você que é fã de alguma banda de rock, de heavy metal baiana, coloque desde agora, imediatamente, eu preciso muito das suas sugestões também, porque vocês têm um ótimo gosto musical, assim como eu, mas às vezes até melhor. Então, por favor, deixe nos comentários aí as bandas baianas que vocês gostam, pra eu dar uma conferida, pra eu receber também sugestão de você, ó estimado público que está aqui me assistindo. E você, ó estimado público que está aqui me assistindo, também pode ser um ó estimado público que está aqui me sustentando e permitindo que este canal continue existindo. Como que você pode fazer isso? Se tornando membro, é R$2,99 pra virar membro aqui do canal, e é essencial que as pessoas se tornem membras, pra que o canal continue existindo, pra que a gente consiga pagar a equipe, e pagar equipamento, e pagar viagens, e pagar nosso tempo, e pagar os boletos, e pagar as contas, e não morrer de fome tentando viver de metal no Brasil. É uma coisa difícil, mas a gente está conseguindo, então por favor, se torne membro aí. Também tem um link na descrição do vídeo pra você virar membro, e tem a... você está vendo pelo player? Tem um botãozinho aí, seja membro vermelhinho, mas pra não ter erro, tem o link na descrição do vídeo. Daí você clica, abre uma janela, mostra qual é os benefícios que tem, valores, métodos de pagamento, tudo muito fácil de fazer. Mas é uma assinatura de menos de R$3,00, onde você vai ter diversos benefícios, como comentário sempre respondido, acesso a vídeos de bastidores, acesso a versões estendidas de entrevistas, seu de fidelidade, mas um monte de coisa. Então vira membro aí, caramba! E desde já é muito obrigado. Muito obrigado também aos nomes que estão aparecendo aqui ao lado, das pessoas que já me apoiam, que já são membros aqui do canal, que já tem gente aí que está fechando agora há dois anos já, ininterruptos com o membro deste canal. Se você vê nos comentários uma pessoa com selo que está dourado, é porque ela está há dois anos aqui já com o membro, olha que loucura. Então meu, muito, muito, muito obrigado a todos vocês que estão há um mês, que estão há dois meses, que estão há dois anos, e que vão permanecer para o mais 10, todo mundo que está chegando agora, enquanto você estiver aqui, eu também estarei. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês nesse vídeo maravilhoso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar like no vídeo, compartilhar nas redes sociais e ativar o sininho das notificações. Vejo vocês em breve, até mais e tchau! O que não pode faltar, ó, no vídeo da Bahia tem que ter Ivete Sangalo, tá gente?